Intel reflita CPU que ainda não foi lançado, Windows 12 a caminho, chineses preparam um concorrente para GeForce. Terça-feira está começando mais um Lock News trazendo as novidades e os mais caros lançamentos do mundo da tecnologia e do hardware. E falando em lançamentos caros, é praticamente unanimidade que o preço das GPUs atuais não agrada ao bolso da galera, né? Especialmente da RTX 4080, que como a gente viu na semana passada, às vezes parece que existe só para servir de garota propaganda para RTX 4090. E essa é uma realidade meio ruim para o modelo, e parece que o homem da jaqueta também concorda. Olha, Robson, você está querendo dizer que vai ter corte de preço para a RTX 4080? Que maravilha! É, não, não, não. Os planos na verdade são outros. Segundo o Mega Size GPU, a NVIDIA está preparando uma RTX 4080 Ti ou Super. Seja lá qual for o seu nome final, deve usar uma versão mais depenada do AD102, provavelmente com barramento de memória de 320 bit, 20 GB de VRAM e TDP menor do que 450 watts, o que ainda seria superior à atual RTX 4080. O Leaker garante que eles vão lançar esse modelo pelo mesmo preço da atual RTX 4080. Então deve melhorar um pouco as coisas, né? Logo a gente descobre se esse refrito vai ou não fazer diferença, já que a expectativa é que ela chegue ao mercado no começo de 2024. É, torcer para a NVIDIA acertar o alvo dessa vez. E falando em acertar o alvo, Os indígenas são mestres em acertar um alvo, com uma destreza no manejo do arco e flecha, sendo capazes de atingir com grande precisão. Mas além deles, também tem a Intel, que vem trabalhando para trazer o Arrow Lake para o mercado. Sabia que já estão pensando em combar essas CPUs com uma parada inovadora, usando óleo? CPU com óleo? O que tem a ver, cara? O que tem a ver é que eles nem lançaram o negócio e já estão pensando como vão fazer para atacar o Arrow Lake no tacho para refritar. Ao menos é o que sugere o Murlois Dead. Segundo os sonhos que ele teve, a CPUs Arrow Lake, de 15ª geração, devem vir com uma configuração 8 performance, 16 efficiency e 2 LP. Sendo LP aqueles discos antigos, vai vir agora com 2 LP? A Intel vai lançar um modão agora e vai vir 2 LP. LP? Mas quem é que tem LP ainda? Se bem que é um negócio meio vintage, né? Não, não é isso. Ah, não é LP? É o que então? Low Power Cores. Ah, é claro, porque é muito óbvio, né? Vem aqui, 2 LP. Bom, e com isso a gente vai ter ganhos de IPC na casa dos 25%, segundo os sonhos do Murlois Dead. Agora, por refrito disso aí, os caras planejam dobrar as apostas nos E-Cores, o que significa que o modelo topo de linha da 16ª geração deve vir com uma configuração de 8 performance, 32 efficiency e 2 LP, que deve dar um belo ganho de multi-thread e quase nada em single-thread, afinal não deve ter nenhuma mudança nesses núcleos. O grande problema é que esse tacho de óleo demora pra ferver, porque o Arrow Lake mesmo só deve vir pro finalzinho de 2024. O refrito Plus dele só deve vir lá pro final de 2025. Então é pôr uma sunga, sentar numa confortável cadeira, abrir uma cerveja e começar a... a esperar, a esperar. E se a conversa é sobre sunga? Numas semanas atrás, você deve lembrar daquelas ideias de que a AMD tava querendo botar uma Radel no seu bolso. E não, não, não tô falando de espremer uma RX 6400 na sua sunga, mas sim no seu celular. A implementação da ideia ficou por conta da Samsung... ah, a Samsung. Infelizmente a ideia acabou não dando muito certo, com o Exynos Exynos 2200, que é o SOC com a GPU RDNA 2 integrada, tendo a adoção praticamente nula. E rumores de que a tal implementação acabou deixando a desejar. Ainda que a culpa tenha ficado nas costas do processo de fabricação da Samsung, não significa que os caras desistiram da ideia. A Samsung confirmou estar trabalhando no Exynos Exynos 2400, que, assim como seu antecessor, também deve usar a GPU AMD. Só que dessa vez, baseada na arquitetura RDNA 3. Isso tudo parece muito legal, mas cabe lembrar que ele nem foi lançado e já tá apanhando do Snapdragon 8 Gen 2 em um benchmark... É, pelo jeito eles erraram a mão e vão continuar sem sunga mesmo. E se a ideia é não errar, mas sim acertar, não é sempre que os devs acertam a mão nos jogos. Por isso que muitas das vezes sai uma porrada de patches até a coisa ficar prestável. Mas isso também não é um problema tão grande, porque se um jogo tá ruim, toda semana saem muitos outros. Então, não é difícil ir atrás de coisa melhor, né? E nessa semana nós temos o Total War Faraó, o Insta-O-Fi Tycoon, que parece ser um simulador do escândalo da Unity. Sim, eles fizeram um jogo disso. Eu acho que os desenvolvedores são um pouco rancorosos. Tem ainda o Forza Motorsport, o The Front, o Star Trek, o Infinito. Star o quê? Ah, é o Star Trek Infinity, desculpa. E o Lords of the Fallen. Do Fallen? Lords do Fa... Minha cabeça não funciona, né, mano? Vai ficando pior. Eu pensei em vários Fallens, né? Jogando CS vestido como Lords, assim. Ah, meu Lorde. A senhora acertou um belo tiro de AWP. Ignora, só meu cérebro funcionando uns horários aleatórios com coisas inúteis. É, mas nesse caso aí só sendo faraó pra ter grana pra comprar esses jogos aí, né? Mas não é pra tanto, assim, né? Veja bem, ainda é muito mais barato comprar o Forza Motorsport do que um dos carros que você vai dirigir nele. Tem que ver o lado positivo das coisas, né? E se pensar bem, esse é um excelente negócio, né? Que só não é mais excelente do que essa mensagem do nosso anunciante. Logo depois dessa rápida mensagem do nosso anunciante, é hora das notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas, do que a Intel micando a Microsoft. É comum ver gente reclamando do Windows 11. Eu tiraria o 11 e colocaria só o Windows, né? Mas isso é com razão, né? Porque já se passaram dois anos desde que a Microsoft lançou a última versão do seu sistema operacional e até hoje ele não superou o Windows 10 em Market Share. É por isso que eles já estão trabalhando no Windows 12. Quem entregou essa bomba aí foi o CFO da Intel, o Dave Zinsner, falando que a Microsoft está trabalhando em um Windows Refresh, com lançamento previsto para a segunda metade de 2024. Será que dessa vez eles vão acertar a mão ou vai vir outro sistema que os usuários vão achar uma porcaria? Deixa aí nos comentários, principalmente porque os rumores são de que eles vão cobrar assinatura pelo Windows. Imagina você, já paga pelo Office, já paga pelo... Ou não paga nada também, né? Não sei. E aí, será que vai ter a versão gratuita com você é pobre, não pagou a licença do Windows? Porcaria, né? E falando em coisas que não são porcaria, imagina só aí a seguinte situação. Pegar mais uns SSD aí para o PC e aí se lembrar que a porcaria da placa-mãe não tem mais M.2 disponíveis para isso. Ah, putz, isso aí é um saco mesmo, né? Tô precisando de mais espaço para os currículos aqui e não tô encontrando solução. Não seja por isso. Lembra lá da época da Computex que a Asus mostrou aquela 4060 Ti com o M.2? Parece que eles realmente pretendem lançar a placa. Para quem não se lembra, essa é uma 4060 Ti como qualquer outra 4060 Ti. Só que com o diferencial de que ela tem uma M.2 na parte traseira do PCB. Aí o usuário consegue instalar um SSD ali para aproveitar as outras pistas PCI Express que não são usadas pela GPU, que vão no máximo até 8. E caso você esteja se perguntando, não, não dá para você fazer upgrade de memória de GPU. Você não vai usar a memória na GPU, você vai usar a memória no sistema mesmo. Infelizmente ainda não dá para fazer download de memória, apesar de muitas pessoas continuarem pesquisando na internet. É uma pista falsa sobre isso. E se o papo é sobre pistas ou falta delas? Quando o país está em guerra, a informação ou a falta dela também se tornam armas na mão dos governantes. Tipo o que está rolando lá na Rússia, que vem tomando todas as medidas possíveis para deixar o seu cidadão sem pistas do que anda acontecendo lá na Ucrânia. A última ideia do governo de lá foi tentar banir o uso de VPNs, botando a faca no pescoço de empresas como Google e Apple, pressionando os caras a removerem os apps de VPN da loja até o dia 1º de março de 2024. Caso isso não aconteça, também expulsar essas empresas de lá, igual fizeram com a meta. A boa notícia para os cidadãos russos, se é que dá para falar assim, é que nem os chineses conseguiram dar cabo das VPNs. Então é bem provável que não serão os agentes soviéticos que vão conseguir. Mas vão tentar, né? Vão ficar uma vida tentando. E se a conversa é sobre passar a vida tentando? A NVIDIA está aí uma vida apostando no uso de GPUs para datacenters. Algo que começou lá atrás com os CUDA Cores e se mostrou uma aposta de gênio, com a empresa da jaqueta dominando e lucrando grandemente com o boom da IA. É claro que nem todo mundo está feliz com isso, já que montar um datacenter com GPUs NVIDIA tem ficado cada vez mais caro. E é por esse motivo que a Microsoft e a OpenNI resolveram unir forças para desenvolver chips para concorrer com a NVIDIA. E olha só, eles pretendem mostrar alguma coisa em novembro mesmo, na conferência Ignite, que acontece entre os dias 14 e 17 de outubro. Então não precisa ser o Matusalém para conseguir viver para ver isso. E falando no Matusalém, acho que ninguém questiona que o equivalente do Matusalém no mundo da tecnologia e do hardware é o socket AM4. A extremamente bem sucedida plataforma da AMD já está entre nós faz quase 7 anos, com sem fim de processadores e placas-mães disponíveis. E é bem capaz que continue por mais um bom tempo. Ah, Alisson, mas aí já tem a M5 faz um tempo, né? Eu acho que logo, logo eles enterram a M4 aí. Aí que você se engana, porque até hoje a plataforma ainda tem recebido atualizações de BIOS por parte da AMD e dos fabricantes de placa-mãe, incluindo os primeiros modelos lá dos primórdios, com o chipset B350 e X370. A boa notícia é que a doutora Lisa Su garante que a plataforma M5 vai durar tanto tempo quanto a M4. E não é só isso, tem mais. Tem? O quê? Claro que tem mais. Eu vou estar no stand da AMD lá na BGS, caso você queira me encontrar por lá. Aliás, vai rolar um concurso cultural aqui no canal com 4 ingressos para sexta-feira na BGS. Então é só a sorte ajudar que pelo menos a entrada pode sair na faixa. O link para o concurso cultural está aí na descrição, nos comentários fixados. E as regras também estão lá. Então confere, porque se você quer ver alguma coisa interessante, você vai ter que me ver por lá, porque a Microsoft e a Sony não vão levar Xbox e Playstation. Então, PC wins. E se a conversa é sobre coisas na faixa, quem não gosta de coisas na faixa, né? Tem até aquele dito popular. De graça até a injeção na testa. Mas se uma injeção na testa não parece ser algo tão bom assim, eu garanto que os jogos grátis da Epic e da Amazon são. Já que eles não envolvem seringas e muito menos picaduras. E essa semana a Epic está dando o Blazing Sales e o Cube Ultimate Bundle. E se você ainda foi esperto, dá para pegar o Godlike Burger, que vai ficar disponível só até o dia 12 de outubro. Além disso, ainda tem a Amazon que está dando o 100 Days, Ozymandias, Shotgun King e muito mais. Tipo, conteúdo para o Loozinho, Valorant, Apex Legends, Overwatch e muito mais. É só clicar no link aí na descrição e pegar o Amazon Prime grátis por 30 dias. E depois é só cancelar caso você não queira e pegar as coisas tudo de graça. Ah, Robson, eu estou sem tempo para jogar aí, trabalhando demais, né? Será que não tem nada grátis para mim, não? Claro que tem, meu CNPjoto. O Prime também tem frete grátis em itens selecionados lá na Amazon, Prime Music e vídeo. Então dá para aproveitar além dos joguinhos. Depois de muuuuuitas décadas após o anúncio, finalmente a Intel decidiu lançar a sua ARC A580. A placa usa a mesma GPU das A750 e A770, só que com apenas 24 Z-Cores ativados. Trabalhando a 1700 MHz. De resto, continua igual, com 8GB de VRAM e parramento de 256 bits. Aí você me pergunta do desempenho. A Sparkle Orc A580 Orc foi testada pelo Terc Power Up, e nos testes deles ela andou junto com a RX 6600, abrindo uma pequena vantagem com resoluções acima de 1080p. Interessou? A chance de achar uma dessas para vender aqui no Brasil, beira o zero, mas lá fora está saindo por 180 dólares. Você deve ter ouvido aquela frase, não existe almoço grátis, né? Pois parece que o pessoal da Epic está sentindo no pelo isso daí, com o CEO da empresa anunciando que a empresa está com problemas financeiros, e que ele ficou sabendo disso há 10 semanas. Ainda não foram revelados os motivos dessas dificuldades, mas eles já demitiram 800 funcionários, e estão reestruturando o serviço da Real Engine para aumentar a cobrança. Espero que eles não resolvam mexer nos jogos grátis. Sabe como é, né? Pelo visto, a Intel anda precisando dos serviços do Mario. Qual Mario? Aquele Mario lá, o encanador. Qual mais seria, né? Porque eles andam com uns probleminhas com vazamentos. O primeiro deles foi uma listagem, constando todos os modelos de 14ª geração, e isso nem foi obra de algum leaker. Foi a própria Intel que tornou isso público antes do lançamento. Já o outro leak veio pelo HAXL, que compartilhou um slide da Intel comparando o 14900K com o 7950X3D em joguinhos. Onde o novo chip da Intel foi bom para superar o 7950X3D, por incríveis 2% na média, e em 1080p. Enquanto muita gente espera por versões atualizadas dos atuais consoles, sei lá, com o SOC fabricado em um processo mais avançado, consumindo menos e talvez com maior poder de processamento, a Sony acabou de anunciar uma nova revisão do PS5. Olha só, aí sim. Na real, o tal PS5 novo chama-se Digital Edition, e ele é mais fino e leve do que a versão normal. Mas não por causa de um processador mais eficiente, e sim porque a Sony tirou para fora a unidade de Blu-ray do aparelho, que é externa e pode ser adquirida separadamente por 80 dólares. Pô, aí é ruim, hein? Talvez não. Se você não tiver jogos em mídia física, talvez esse seja um bom negócio, já que o PlayStation 5 Digital Edition também é 50 dólares mais barato que a versão normal. E essas foram as notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que a Apple tirando as maçãs do forno. Nas últimas semanas, a Apple finalmente tirou do forno seu novo iPhone 15, o que deixou muita gente empolgada para fazer aquele upgrade. O problema é, as coisas levam um certo tempo para esfriar depois de sair do forno. E no caso do novo telefone da maçã e comida, ele literalmente não estava querendo esfriar. Tá pegando fogo, bicho! Apesar de parecer ruim, a Apple já soltou uma atualização do iOS para resolver isso daí. Mas será que resolveu mesmo? Para descobrir, o pessoal da ZDNet catou uma dessas câmeras térmicas, Fleer, e testou o iPhone antes e depois do update. E a conclusão é que sim, a Apple resolveu o problema, com o aparelho não passando mais de 34,4 graus. O que parece muito, mas é uma baita melhora em relação aos 41,7 graus Celsius de antes. Tá vendo? Demorou um pouco, mas esfriou. Agora você já pode desembolsar os 1.200 dólares, sem medo de ver o bagulho fritando diante dos seus óleos. E se o papo é sobre óleo e fritura? A gente sempre fala por aqui que quando vai chegando a data do lançamento de algum produto, os leaks vão melhorando. E claro, isso também vale para aqueles refritos encharcados de óleo, porque se eles não são novidades para nós, ao menos para a fabricante, eles são a última palavra em termos de lançamento. Não é, dona Intel? O que vazou agora foram os preços dos processadores de 14ª geração, e não foi em qualquer lugar. É na Overclockers UK, que é um dos maiores varejistas do Reino Unido. De acordo com o Bom Moe US, que foi quem conseguiu salvar a print disso tudo antes de sair do ar, o 14900K deve lançar por 579 libras, o 14900KF por 560, o 14700KF por 399, o 14600K por 320 e o 14600KF por 300 libras. Pera, mas libra não é aquele negócio que a gente coloca no pneu lá no posto? É, também é, né? Mas o que você precisa saber é que esses preços representam um aumento que vão de 1,6% até 7,5% em relação aos modelos da geração anterior. Conclusão, rolou um aumento, mas pelo menos não foi aquele desastre que eles estavam anunciando. Acho que é meio que uma estratégia, né? Se você anuncia ou vaza sem querer um aumento muito grande, de repente se você aumenta só um pouquinho, depois o mundo fala, Ah, tá vendo? Nem foi tanto assim, né? Mas se você não quer ver anúncio de desastre, mas sim de descontão, então saca só essa dica de promoção. E a dica de promoção da semana é a RTX 3060, de 12GB da Superframe. Ela tá custando 1689 na terabyte. Então corre que é enquanto durarem os estoques. E falando em PC baratinho, de uns tempos pra cá tem surgido uma leva de empresas querendo entrar no mercado de GPUs, já que ele é bem lucrativo e até então só tem 3 players significativos. De olho nesse bolo, os chineses têm feito várias tentativas com nomes como Glamfly, More Threads e agora Gitstar. A placa da Gitstar é chamada JH920 e conta com uma potente GPU que trabalha incríveis 1.2 GHz. Tudo isso? 4 GB de memória GDDR6 e um barramento de 64 bits e dimensões compatíveis com o padrão Mini ITX. É uma placa single fan e bastante eficiente, com TDP de apenas 30 watts. Com uma ficha de super trunfo dessas, a gente só pode esperar desempenho acima da média, né? Tipo, que tal brigar com uma GTX 1050? Show de bola, né? E sabe da maior? Os chineses garantem que ela suporta FSR e Vulkan, mas não DirectX. Aí então a gambiarra com DXVK deve reinar com essa bagaça. A gente ainda não tem os preços ou mesmo testes ou uma previsão de preço pra Gitstar, mas o que a gente tem é o botão de curtir e se inscrever, que já foram muito bem testados e estão aí embaixo. É só clicar e comprovar que tá funcionando, tá? E sabe o que mais tá funcionando direitinho? Os comentários. Mesmo com eles ficando lá embaixo, eu sei que vocês ainda escrevem as coisas por lá. Então é só mandar bem e ter um comentário bastante curtido que ele vai aparecer por aqui, como esses da semana passada. O Runs Lima mandou aqui, O cara comprou uma placa que não existe e recebeu uma placa que não existe. Me parece justo. Não há por que reclamar. O duro é que ele tá certo. Luiz mandou aqui, A 4080 veio ao mundo só pra alavancar o preço da 4090. É tipo aquela pessoa que só nasceu pra doar algum órgão importante pro seu irmão que estava necessitando. Mas gente... Janderson mandou aqui, Criador da RTX 2040. Cara, ninguém vai comprar essa placa, ela nem existe. Vendedor. Você subestima o poder do Run-Ka Impact 3D e suas waifus, meu nobre. E foi naquele momento em que o criador da RTX 2040 sentiu medo pela primeira vez. Baseado em fatos reais. O Dave mandou aqui, X60 custo de X80 e desempenho de X50. X80 obsoleta, fazendo o pessoal ir direto pra X90 que não existia até a série 20. E assim o mercado vai te guiando pelo caminho que pagará mais por menos. Palavra do mercado. Glória, jaqueta, senhor. Everything just works. Deixa aí o seu comentário, aproveita e deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho. Que se o seu comentário for bem curtido, semana que vem ele pode aparecer aqui. Quando? Na sexta-feira, quando volta mais um Lock News. Percebeu, percebeu.